Primeiro Crônicas capítulo 22 Davi faz preparativos para edificar o templo. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os Sidonios e os Tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Ordem de Davi a Salomão Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Dizendo, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra, diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho, e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele, Certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês, e lhes concedeu paz. Pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor. Para que vocês possam trazer a Arca da Aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra do nome do Senhor. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.